Estou sentindo você. Valeu! 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 Isso foi insane! Conseguiu seu espindito! Ah! Já fingi antes! Então vamos! Caralho! Tchau! E aí, e eu? Não consigo chegar lá, voltamos pra te pegar a garbada, se você tiver sorte. Outra cachoeira. Claro que é bonita. Muito sinistro. Ainda bem me pegar? Ah, outra cachoeira. Zen é com você de novo. Ok. Qual é a diferença entre um elefante e uma banana? Não é isso. Use seu poder. Ah, sim. Quem quer gelo? Boa, Zen! Correção. Eu acho que você quis dizer congelado. Ha, ha, ha. Temos que trazer Garmadon até aqui. Ei! O que estão fazendo aí em cima, ninjas? A gente tem que fazer isso funcionar. Tá bem detonado. Dá pra usar isso pra construir algo. O que foi isso? O que está acontecendo lá em cima? E ae? Ok, agora sim. Bom, já era a hora. Se fossem meus generais, já teria despedido todos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Tá funcionando. Funcionou! Viu, Laloide? Você precisa de... Ou de um saco de areia. Ou de um saco de areia? Ei, não responda! Ei, todo mundo viu isso? Vocês sabem, eu não fico com medo, mas talvez o galinho tenha razão sobre esse lugar. Eu não fico com medo. 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 Eu não fico com medo.